Música Pai, os seus cabelos brancos Traz o cansado no gozo Retrato da vida que levou Pai, eu sei que a tua vida Tente machucar, tu não desanimou Pai, trago na lembrança Tempos de infância Das brincadeiras e dos meus filhos Logo o sono batia Depressa, você dizia Antes de dormir tem que agradecer Ao nosso tempo Pai, o tempo se passou Pra mim nada mudou Continua o mesmo Pai, se hoje sou o que sou É porque me ensinou A Deus Vou obedecer Pai, você me ensinou a amar Me ensinou a respeitar Ser amigo e verdadeiro Pai, você é meu amigo Meu herói e meu bebeiro Pai, trago na lembrança Tempos de infância Das brincadeiras e dos meus filhos Logo o sono batia Depressa Depressa, você dizia Depressa, você dizia Antes de dormir tem que agradecer Ao nosso tempo Pai, o tempo se passou Pra mim nada mudou Continua o mesmo Pai, se hoje sou o que sou É porque me ensinou A Deus Obedecer Pai, você me ensinou a amar Me ensinou a respeitar Ser amigo e verdadeiro Pai, você é meu amigo Meu herói e meu guerreiro Pai, o tempo se passou Pra mim nada mudou Continua o mesmo Pai, se hoje sou o que sou É porque me ensinou A Deus Obedecer Pai, você me ensinou a amar Me ensinou a respeitar Ser amigo e verdadeiro Pai, você é meu amigo Meu herói e meu bebeiro Meu pai Meu grande amigo E herói Meu pai O que você ensinou Não destrói Meu pai Meu grande amigo E herói Meu pai O que você ensinou O tempo não destrói Ai, os seus cabelos brancos Meu irmão dos pais pra todos vocês.